Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar no Ban de Motores de hoje a esportividade do Fiat Argo HGT. Novos caminhões no mercado brasileiro, uma picape com desempenho de carro esportivo, o novo Audi e-tron Sportback. Tudo isso no Ban de Motores que já está no ar. Olá, campeões! Automóvel modelo hatch já teve seus momentos de auge, mas ainda existe sim um público fiel cativo dos automóveis hatches. Claro que dispensando um pouco a moda dos SUVs. E dentro do mercado dos hatches, as versões esportivas estão entre o sonho, o desejo do consumidor. Hoje vamos mostrar Fiat Argo HGT, que é o modelo esportivo do Argo. Falar em Argo, meus campeões, a Fiat está comemorando mais de 200 mil unidades do Argo no mercado brasileiro. Existem várias versões do Argo, 1.0, 1.3, 1.8 e este aqui, 1.8 HGT, que é a versão mais jovial, mais esportiva do Fiat Argo. Iniciando aqui pela parte traseira, esportividade presente, por exemplo, aerofólio aqui, que dá jovialidade. Uma antena de teto também mais jovial, mais esportiva. Olhem o detalhe do escapamento esportivo, escapamento esportivo do Argo. E esse detalhe do Argo, bicor, teto preto, bicolor, teto preto e o carro vermelho. Caixa de rodas especial, rodas 17 polegadas preto, na cor preta, rodas 17 polegadas, num desenho também exclusivo, o Argo HGT. Aqui na parte frontal também, a gente pode mostrar um pouco aqui, a bandeira italiana, o detalhe da bandeira italiana, o sangue italiano de esportividade e de design presente, grade frontal. Então, este é o Argo, aqui debaixo deste capô, motor 1.8, 139 cavalos de potência, que nós estamos aqui na pista e ele acelera de 0 a 100 em 9,2 segundos. Velocidade final, segundo a montadora, quase 200 km por hora, 192 km por hora. E aí, o desempenho deste motor que atua junto com um câmbio automático, sequencial, de 6 velocidades. E aí, nós vamos para a parte interna do carro, mostrar detalhes também exclusivos da versão HGT, que mostra esportividade. Detalhes, detalhes aqui no painel, da cor vermelha, semelhante, semelhante, olha ali o detalhe, igual a cor do carro, o detalhe no vermelho. No volante, o volante tem os famosos pedal shift, as borboletas no volante, que você faz, então, maior esportividade ao carro. Preço, tem variado muitos preços hoje em dia, mas na faixa dos 75, 80 mil reais para a versão mais jovial, mais esportiva do Fiat Argo HGT. Sinal de que os hatches continuam, sim, vivos e seduzindo a muitos consumidores. Pois, a UK Motors é a nova representante oficial das marcas McLaren e Aston Martin no Brasil. Fundada em 1913 em uma pequena garagem em Londres, a Aston Martin se caracteriza pela produção de carros de alta tecnologia e grande desempenho. Sua maior atração no momento é o SUV DBX. Já a McLaren traz como grande novidade o super esportivo Artura e o modelo 720S Spyder, como o primeiro McLaren de propulsão híbrida. E o grupo Volkswagen anunciou na Alemanha seu projeto para tornar os carros elétricos mais acessíveis no mercado geral. A expectativa é que as novas células unificadas e sinergias reduzem o custo das baterias em até 50%. Também estão previstas a construção de seis fábricas exclusivamente para a produção de baterias de carros elétricos. Outro foco é na busca por materiais mais recicláveis, tendo como objetivo reciclar 95% da matéria-prima. E a empresa de compartilhamento de veículos elétricos, a indiana Ola Electric, está prestes a se tornar uma das maiores fabricantes de motos do mundo. Após comprar a startup holandesa de scooters elétricos Etergo, a empresa anunciou o início das obras de sua gigantesca fábrica de motos elétricas e de baterias no sul da Índia. O objetivo é produzir 5 milhões de scooters por ano, conseguindo montar uma moto a cada dois segundos. Sua linha de produção tem cerca de 3 mil robôs. E a nova scooter da Ola Electric utiliza uma inovadora bateria capaz de uma autonomia de até 240 quilômetros. Seu preço é de 3.400 dólares, algo em torno de 22 mil reais. A fabricante de veículos elétricos Rivian, apontada nos Estados Unidos como a rival da Tesla, acelera seus planos para lançar a picape R1T e o SUV R1S. A montadora abrirá uma loja no distrito do Brooklyn, em Nova York, além das concessionárias nas cidades de Chicago e Los Angeles. A picape Rivian terá preço de 75 mil dólares, equipada com 4 motores elétricos de 750 CVs de potência. Já o SUV R1S terá preço de 77 mil dólares e autonomia chega na casa dos 400 quilômetros. E após o intervalo, uma picape com desempenho de carro esportivo e as novidades no mercado brasileiro de caminhões. É rapidinho, não saia daí, nós já voltamos. O assunto hoje é picapes. Vamos falar da mais recente atração do mercado brasileiro, a RAM 1500. Que chega com muita tecnologia, sofisticação, desempenho, sem abrir mão de off-road e versatilidade de uso. Então, pegue uma carona com a gente e vamos conhecer a RAM 1500. Pois os fãs de picapes estão com uma nova e tentadora opção no mercado brasileiro. É a RAM 1500. Lembrando que a RAM era um modelo dentro da marca Dodge, a marca norte-americana que em 1929 produziu sua primeira picaca. E a partir de 2009, a RAM deixou de ser o modelo para se tornar uma marca dentro do grupo Chrysler. E lembrando que a RAM atual tem como símbolo o carneiro montanhês. Este símbolo pertencia a Dodge e era, desde a década de 30, considerado o rei da trilha. Pois agora, o carneiro montanhês chega com a RAM 1500 no Brasil. Uma picape de segmento das médias, embora ela seja um pouco maior que as nossas tradicionais picapes médias. Uma picape que chega com desempenho, tecnologia, sofisticação e robustez. Desempenho garantido por um motor V8 5.7 litros de 400 cavalos de potência. Ela é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 6,4 segundos. Desempenho que faz inveja a muitos carros esportivos. Outro detalhe, quando não está em uma aceleração muito forte, esse motor de V8 desliga 4 cilindros para deixar o seu consumo melhor ainda. Tem um coeficiente aerodinâmico de 0,35 CX, que é um dos melhores do segmento de picapes. E traz sistemas de suspensão traseira multilink, suspensão dianteira independente, capacidade de reboque de 5 toneladas, tração 4x4 com reduzida, controle de tração em subida, em descida e sem, claro, abrir mão do tradicional DNA off-road. Além disso, a picape vem equipada com 6 airbags, sistema adaptativo de distância do carro da frente, frenagem de emergência, leitor de saída de faixa, além de internamente ter uma central de conectividade vertical com tela de 12 polegadas, câmera 360 graus, head display com funções do painel aparecendo no para-brisa, parque assist semi-autônomo, detalhes de uma tampa traseira multifuncional. Então, realmente, a RAM 1500 chega para ter um diferencial dentro do mercado de picapes. E preços a partir de R$ 399 mil. E o primeiro lote que chegou já está todo ele comercializado. Sinal de que o consumidor estava ansioso para ter uma picape de grande desempenho. Uma picape que tem versatilidade de uso, mas, acima de tudo, também desempenho. E a fabricante de caminhões DAF está com novidades no mercado brasileiro. É a nova linha CF. Lembrando que a marca DAF pertence ao grupo Pacar. E no Brasil, ela atua com 54 concessionárias. No ano passado, registrou um crescimento de 8,6% no segmento de caminhões acima de 40 toneladas. E um crescimento de 75% em vendas de peças. Então, vive sim um bom momento a DAF. E projeta para este ano de 2021, pelo menos, 18 mil caminhões em nosso mercado. E a novidade do momento, são os caminhões CF. A linha CF. Que chega com um novo design, novas tecnologias. Chega nos modelos 410 e 480. Nas configurações 4x2, 6x2 e off-road. A motorização é os seis cilindros em linha turbo 10 litros. Que desenvolve potências de 410 e 450 cavaus. Com isso, ele tem uma economia de combustível de cerca de 15% em relação ao modelo anterior. O câmbio é o automatizado de 12 velocidades. A cabine é uma das que melhor tem a configuração altura interna. São 2,23 metros de altura interna. E três versões de acabamento. E sim, vem com um amplo pacote de tecnologias de segurança. Por exemplo, aviso de colisão frontal, saída de faixa, piloto adaptativo que regula a distância do veículo da frente, monitoramento de pressão dos pneus. Tudo isso presente na nova linha de caminhões DAF CF. Aqui tem ainda o modelo off-road, que é um 6x4, com motor de 480 CVs e capacidade de 125 toneladas. E ele que vem para atender as aplicações severas. Tem ainda o caminhão na configuração do segundo eixo direcional, com capacidade para 29 toneladas. Duas opções de entre-eixos, na versão 8x2, que é para uso de médias distâncias. Ele que tem uma variação muito grande de configurações. E esse caminhão, com o segundo eixo direcional, tem motor de 410 CVs. E que permite, inclusive, uma regulagem de altura do veículo para cargas e descargas. Então, esta é a novidade do mercado brasileiro de caminhões. Os novos modelos da linha DAF CF. Meus campeões, tem um ditado que diz, dedo na tomada para quem está sempre ligado. Pois, olha só, quem está com o dedo na tomada, meus campeões, é a Audi do Brasil, apresentando o novo e-tron Sportback. Vocês já viram aqui no Bande Motores a matéria do e-tron, SUV 100% elétrico. Mas agora, meus campeões, o Sportback, mais jovial, mais esportivo, com um pacote tecnológico fantástico. Entre as atrações, olha só, de tecnologia, por exemplo, nada de espelho retrovisor tradicional, não. Agora é uma câmera que reflete as imagens aqui, ó, numa tela na porta. Isto, apenas um dos detalhes tecnológicos presentes no Audi e-tron Sportback, que vocês vão conhecer agora. Pois a Audi está colocando duas novas atrações nas ruas brasileiras. São os novos modelos do SUV Q7 e o e-tron Sportback, o 100% elétrico da Audi, agora na versão Sportback. Começando pelo Q7, que esta nova geração do SUV ganha significativas mudanças visuais, destacando uma nova grade frontal, novos faróis, novas lanternas traseiras, novos para-choques, saídas de ar. O SUV ficou mais moderno, mantendo aquela característica de um SUV grande, com espaço para 7 pessoas. Ele vem com motor V6, turbo, 340 cavalos de potência, câmbio automático de 8 velocidades, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 5,9 segundos. Que chega com valores na faixa dos R$ 414 mil até R$ 459 mil. E recentemente, a Audi comemorando a chegada do seu primeiro modelo 100% elétrico, o SUV e-tron. E agora chega a versão Sportback da família e-tron. Destacando um design mais jovial, mais esportivo, parte frontal a grade octugunal, ajustável com aletas, farol, aquele estilo com corte em L, mas a tração mesmo, o teto caindo na traseira, né? Aquele estilo Sportback, que é tão consagrado. 2,92 metros de entre-eixo e um porta-malas de 555 litros de capacidade de carga. Com essa traseira mais caída, mais inclinada, o coeficiente aerodinâmico do e-tron Sportback é de 0,25. Ele que vem equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, totalizando 408 cavalos de potência. Com isso, acelera de 0 a 100 km por hora em 5,7 segundos. E já que estamos falando de um veículo 100% elétrico, a autonomia do e-tron Sportback é de 446 km com uma carga de bateria. Inclusive, a Audi está vendendo um carregador residencial na faixa de valores de 7 mil reais para você instalar na sua casa. E os valores desta nova geração do Audi e-tron Sportback, na faixa dos 511 mil reais, chegando até 551 mil reais. E a frase de para-choques de hoje é Confie em seus instintos, eles são mensageiros da sua alma. Chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje e você continua acelerando com a programação da Band Rio. Nosso encontro, próximo Band Motores, sábado 10h30 da manhã. Até lá, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho